Oi, recentemente a youtuber streaming Avery, conhecido como Little Siha, fez uma série de 5 episódios dedicado a algumas músicas do Just Dance 2024 Edition, já que ela conseguiu informações pessoais com a pessoa responsável das lojas do Just Dance. E tivemos algumas informações muito interessantes, então eu quero comentar melhor sobre eles, principalmente traduzindo e dando pitaco. Mas antes de começar um recadinho muito rápido, eu criei um canal secundário, eu já tinha no caso né, que era o antigo Rodrigo Pocket, porém, eu reformulei ele e mudei o nome pra Arquivo Corrompido 64, porque como eu quero falar de Lost Medias e Icebergs, esse nome é a minha globa melhor. Inclusive falando em Icebergs, eu já postei um Iceberg dedicado aos Rabbits e um Iceberg dedicado só ao M, então por favor, vão lá se inscrever no canal, vão lá assistir os vídeos, me dá esse apoio, porque é bem complicado esse começo. Mas agora sim, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, veja que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos pra assunto principal do vídeo. Então começando, a primeira lore que a Eva abordou foi de A Queda. E ela começa o vídeo sofrendo pra falar A Queda, fofa demais. A Queda, by Gloria Groove. A Queda, A Queda, am I saying that right? O nome do coach é Ilukim, e o Ilukim é um Alequim, o mestre das ilusões. E de novo temos a Eva pedindo desculpas pela pronúncia. A música se passa em uma casa de diversões no Dance Verso Carnivalion, onde podemos ver as coaches de Circles, Dance Smokey, ABC Neisser e até mesmo Danger High Volt. Para cada show, Ilo, sim, aqui ele usa o pronome Tei, ou melhor, o pronome Ilo, sempre adorou brincar com os sentimentos dos espectadores. Parece a minha ex, sempre adorou brincar com os sentimentos? Ele é um especialista na arte da ilusão, conseguindo abrir um espetáculo permanente no Carnivalion chamado de Labirinto das ilusões. Isso não é apenas um simples show genérico, é a experiência catártico, que representa um processo de libertação emocional. Pra quem se atreve a entrar no lugar. Enquanto andamos por esse labirinto, todos os seus sentimentos serão desorientados e testados. Você perde totalmente a noção do espaço e tempo. Ainda assim, como todo labirinto, o objetivo é simples, encontra a saída. Porém, de um modo que você desconfia, achar a saída será muito mais complicado. Se você for muito devagar, Ilukim vai te ajudar a te guiar pelo labirinto por um momento. Mas, se você for muito rápido, Ilo vai desorientar você de propósito. Ilo vai garantir que quando você encontrar a saída, você sentirá uma mudança consigo mesmo. E uma palhaça ficou profundamente afetada por essa experiência no labirinto. A palhaça de Funhausen. Em seus shows, havia um antes e um depois. E o depois do labirinto, ela começou a homenagear Ilukim. E passou a usar as mesmas meias que Ilo. Ou seja, basicamente, e-coach de A Queda é o Jigsaw. Torturando o povo é a mesma ideia. Meu sonho lhe manda cortar a perna do cu do Zubidu. Vazei a nova lore aí, ó. Agora a segunda lore foi sobre o amor em Vampire. Agora sabemos a ordem oficial desse triângulo amoroso. Começando em Girl For You. Se passando em Vampire. E por último, tem que o Nex. Desde a escola primária, Grace e Ari já se conheciam. Elas eram amigas e até melhores amigas envolvidas em todo tipo de travessura. Então, no ensino fundamental, elas começaram a perder contato. Coisa normal. Ari tornou-se muito mais retraída e desconfortável consigo mesma. Por outro lado, Grace já era uma garota popular e querida. Apesar de alguns a invejarem secretamente, incluindo Ari. A vida os levou a seguir caminhos diferentes. E elas gradualmente se separaram. Finalmente, nesse ano médio, Ari teve uma epifania. E a imagem refletida no espelho não correspondia a quem ela realmente era. Então, ela decidiu se abrir, se abraçar e revelar seu verdadeiro eu. Grace a achou de longe enquanto Ari se transformava. Verdadeiramente feliz em ver sua amiga de infância finalmente florescer. Ari tomou a iniciativa de restabelecer contato com Grace. E elas rapidamente se tornaram próximas novamente. Claro, a Ari não suportava o namorado de Grace. Que não tratava como ela deveria. Isso foi confirmado no baile. Enquanto o namorado de Grace terminou com ela logo depois de serem coroados reis e rainhas do baile. A Ari estava do lado de Grace. E gradualmente, elas ficaram mais próximas do que pensavam. Pensava, eventualmente, elas decidiram oficializar seu amor pra que pudesse aproveitar o máximo e o último ano do ensino médio juntas. Ser casal é vivenciar momentos incríveis e, infelizmente, os mais desafiadores. Elas estão passando por uma fase difícil. E só o tempo dirá se elas se reconciliarão no futuro. Aqui o que dá pra interpretar é que, pela primeira vez na história do Just Dance, eles colocaram duas mulheres apaixonadas pra representar, tipo, essa fase da vida que muitas pessoas da comunidade LGBTQI mais se descobrem. E representar de uma maneira, tipo, muito legal, porque elas não precisam se beijar. Mas ainda assim, você vê a química entre elas. Sem aquele estereótipo sexual pesado. Foi algo muito natural construído. E um tópico que a Aivi aborda muito bem nesse vídeo, em específico, é a homofobia em diversos países. Principalmente, pegando surpresa eu e diversas pessoas, citando o Brasil. Em uma matéria de 2020 sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Exíbit B! Em 2019, o presidente do Brasil, Bolsonaro, disse que ele não queria o Brasil ser conhecido como um destino gay. Porque, e eu digo, Como sempre, o Brasil sendo lembrado da pior maneira. A terceira lore que a Aivi abordou foi a lore que todos nós estávamos mais curiosos do Just Dance. A lore que, pra mim, é a única lore boa e carismática do Just Dance também. A lore do que aconteceu com o Rasputin e a noiva de Hot & Cold. E a primeira nova informação que temos é que, no passado, a noiva já foi abandonada no altar. Algum outro coach abandonou ela em Hot & Cold. Que até faz um pouco de sentido, já que no clipe da Katy Perry, o Kai abandona ela. Com isso, a noiva e o Rasputin começaram um relacionamento durante o mapa de Last Friday Night. E logo em seguida, foi ali que eles celebraram seu relacionamento no mapa de Sugar. Ou seja, tudo se passa no mesmo lugar. Quando o Rasputin não apareceu no dia do casamento, o trauma da noiva voltou à tona. Contudo, já que ela viveu isso antes. Por isso que ela reagiu daquela forma em Switch by Psycle e quis matar o Rasputin. E a desculpa do Rasputin não ter comparecido no casamento, segundo a Lore Master, foi por causa de eventos inesperados. Sim, que desculpa bosta. Mas segundo ela, o Rasputin ainda ama a noiva e queria se casar com ela. Quando o Rasputin chegou no casamento, ele já entendeu o que aconteceu. E assim nós conseguimos ver a sua reação e seus sentimentos em I Am Amused. Resumindo, falou, falou, não disse porra nenhuma. Até a própria Avey brinca no começo do vídeo que vamos ter que esperar o Just Dance 2025 pra entender melhor sobre isso. A quarta Lore divulgada, mais algumas informações, foi o Dance com o Sisney. Ou seja, informações do modo história principal do Just Dance 2024. Com os heróis do Just Dancer virando vilões. Aqui a Night Swamp brincou com as fraquezas dos nossos amados 5 heróis pra enganá-los. A ansiedade da Sarah em voltar ao universo do Just Dance. A ingenuidade do Under Lush com a sua bola. A tendência de Bresiana pra esquecer de si mesma pra ajudar os outros. A jornada de Mihai pra buscar a pedra de cara que digo, a perfeição pra dominar o flow, né, a dança. E o narcisismo de Jack Rose que usa calcinha. Uma das cutscenes do modo história, vemos que a Mihai tem um pôster da Night Swamp em seu quarto. E você se perguntou por que ela tem isso? Segundo a Loremaster, Mihai costumava ser fã da Night Swamp. Por causa de suas habilidades de dança, carisma e elegância. Que é o motivo dele ter um pôster da Night Swamp no seu quarto. Nenhuma surpresa até aí. Muitas pessoas, assim como eu, estava teorizando que como todos nossos heróis viraram vilões. Que no Just Dance 2025, a She-Ra e o Traveler poderia aparecer. Porém, temos uma resposta disso. As divindades não estão autorizadas a interferir no caso da Night Swamp. O Under Lush sabia disso enquanto organizava a jornada contra ela. Por isso que She-Ra não pode ajudar ele. Mas vocês vão me desculpar? Mas como eu acho que até a Avery também acha? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a She-Ra ou o Traveler pode aparecer sim no Just Dance 2025. Principalmente o Traveler, porque o dançarino que fazia ele tempo atrás. Postou um story que estava na Ubisoft gravando. Isso porque ele tinha sumido após Just Dance 2022. E a Guardiã e Lori Massa deixou duas pistas pra nós que pode ser respondida no futuro. Saturday Night Swamp tem algo em comum. Jack Rose e o Under Lush também tem algo em comum. A pista está ligada ao passado deles. Eu vou bloquear quem falar que eles têm um caso amoroso. Por favor, não. Aqui também não tivemos nenhuma informação relevante. Mas se você quiser ver mais dessa história. Eu tenho um vídeo só dedicado a esse Danço com o Sisney do Just Dance 2024. Eu vou deixar aí no card. A quinta e última lore que a Avery abordou. Foi de Can't Take Her. Lógico que não podia faltar, já que ela é coach. A Laura aqui é mais viajada de todas que eu comentei até agora. Primeiro, eu preciso dar um contexto. Então presta muita atenção. A música se passa a um quarto muito apertado com paredes fechando sobre ela. E quando a música começa, as paredes reagem a sua dança. Mudando e iluminando com a sua batida. Até que a coach consegue empurrar as paredes enquanto dança. No primeiro refrão, ela consegue abrir mais essa sala. Porém, na volta, ela se fecha de novo totalmente. Depois de um tempo, ela sim, ela consegue destruir essa sala inteira. E começa a brisar nesse monte de cores. A primeira informação que a guardiã da Laura disse foi. O destino de Clementine é um exemplo do que acontece quando alguém me desafia. Declarou Knight Long, CEO da Long Incorporation. Todos os funcionários olharam o holograma de seu chefe. Indo embora. E perceberam que não iria ver sua colega de novo. Se você pergunta quem é essa CEO, o que é essa empresa, calma que eu já vou chegar lá. Clementine confrontou ela. Ela descobriu que a Long controlava uma parte da Virtuoscape. E usava como tipo de prisão em uma sede secreta para seus agentes. Esse lugar possui muitas informações sobre vários danceversos. Clementine não estava surpresa. Em cyberfunk, era preciso sempre estar à frente. Especialmente para manter a posição da CEO em uma grande corporação. Porém, ela não esperava encontrar Fridja, a coach de Love Me Land. Sua amiga desaparecida em Virtuoscape. Ela não conseguia determinar se sua amiga estava lá por boa vontade ou não. No impulso da descoberta, Clementine confrontou Knight e acabou presa no Virtuoscape. Convencida de que ela iria ficar lá mantendo todos os segredos com ela. Mas Knight fez um erro. Subestimar Clementine. Antes de confrontar sua chefe, ela estudou como as prisões funcionam. O que ajudou a identificar sua fraqueza. Concentrando o máximo do flow dentro dela, a prisão poderia implodir. Isso é o que aconteceu. E aconteceu mais rápido do que o esperado. Fridja ajudou ao lado de fora. Criando um desvio para prevenir que o excesso de energia fosse notado. Vendo Clementine enxergar o Virtuoscape. Fridja entendeu rapidamente que era uma oportunidade de ambas escaparem. Ela estava farda de ter suas habilidades usadas para o benefício dos outros. Era hora de algo novo. Agora reunidas, a única coisa que resta é achar uma saída do Virtuoscape. Night Long, a CEO da Long Incorporation, é nada mais, nada menos que a coach de New World. Sim, é uma lori muito viajada que eu preciso ler umas 5 vezes e mesmo assim eu me perdi no raciocínio. Mas eu entendi que é um negócio de agente secreto, mais ou menos assim. Será que a coach de Tox também tem um vídeo no meio? Mas vamos lá. Apesar de muita gente odiar, eu até gosto um pouco das lori do Just Dance quando é bem usado. Quando liga músicas nos mesmos lugares. Porém, não reciclar tudo dela e falar que é historinha. Isso não cola pra mim. Mas sim, mostrar outra parte daquele universo. Igual foi agora com Holly Batgirl, que mostra o novo local da escola. Um fato curioso, que a Lori Master, que fez as lori desde o Just Dance 2021 ali. Começou com a Night Swan, mais ou menos, pra ser na carta de Tarot. Tempo atrás ela postou um story que ela foi demitida. Ou seja, como será que vai ficar a história após o Just Dance 2025? Então aí eu vi esse vídeo das lori da Avery e achei interessante trazer aqui. Então eu quero saber sua opinião. O que você achou das lori abordadas? Qual você gostou mais e não sabia? O que você acha que vai acontecer com o Rasputin, a história principal dos Just Dancers no 25? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário. E muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são... Muito, mas muito obrigado mesmo. A todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente isso aqui foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se inscreva e tchau.